Na terceira e última das reportagens especiais sobre propaganda eleitoral, veja os cuidados que os agentes públicos devem ter na hora de divulgar suas propostas. A reportagem é de Rimac Solto. Quase 500 mil pessoas estão aptas a disputar os cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições de outubro. As profissões dos candidatos são as mais variadas possíveis e entre elas está a de agente público. Quem tem essa ocupação precisa tomar cuidados especiais, já que algumas condutas são vedadas aos agentes que concorrem ao pleito eleitoral. Mas, afinal de contas, quem é considerado agente público? Agentes públicos têm um conceito bem mais amplo para fins de eleição. Não são apenas candidatos que se lançam em disputa, no caso da eleição municipal, candidatos a vereador ou prefeito. Desde um estagiário de uma repartição pública até um servidor comissionado ou mesmo propriamente um servidor concursado, todos são considerados agentes públicos de maneira geral. E aí a lei das eleições prevê um conceito amplo, pode ser decorrente de eleição de qualquer espécie de vínculo, inclusive com ou sem remuneração, é considerado agente público para fins da lei das eleições. E já que está esclarecido quem são os agentes públicos, vamos agora saber o que eles, enquanto candidatos, não podem fazer. E as regras começam a valer três meses antes das eleições. Nesse período é vedado nomear, contratar, transferir ou demitir servidor público até a data de posse do eleito. Ceder agentes públicos para trabalhar em campanha eleitoral durante o horário de expediente. Não é permitido o uso de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de candidato, partido político ou coligação, nem realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, exceto recursos prefixados para execução de obra ou serviço em andamento, ou destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. O agente público candidato também não pode autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos ou da administração indireta, a não ser em caso de grave e urgente necessidade reconhecida pela justiça eleitoral. É vedado ainda o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. Não pode fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, pagos ou subvencionados pelo poder público. É proibido também a qualquer candidato comparecer nos três meses que antecedem as eleições a inaugurações de obras públicas. O objetivo das restrições seria manter o equilíbrio da disputa, não deixar um candidato em uma situação de vantagem e também evitar o abuso de poder por meio de uso da administração pública. Assim, os agentes públicos devem ficar atentos para que seus atos não comprometam a isonomia entre os candidatos ou a moralidade e a legitimidade das eleições. O candidato que descumprir alguma das regras fica sujeito a multa que varia de 5 mil a 100 mil reais e a cassação do registro ou diploma. As reportagens especiais sobre propaganda eleitoral podem ser conferidas no site do TSE www.tse.jus.br